Olá, criançada! Tudo bem? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje na aula de português, nós vamos fazer a correção da atividade anterior e a Tia vai explicar um assunto para o dever de casa, tá bom? Antes disso, vamos fazer nossa oração e depois cantar uma musiquinha. Obrigado, Deus, por tudo que tem feito por nós. Obrigada pela minha vida, pela minha família, pela minha saúde. Obrigado, Senhor, porque Tu és muito bom. Vamos agora cantar. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha morra. Quando quer comer, chame os seus pés, cinco, seis, seis, calchão. Ele vai encher as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Ele vai encher as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. gavião, 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 gavião. Gavião, gavião, gavião. Gavião, gavião, gavião. Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha morra. Quando quer comer, chame os seus pés, cinco, seis, calchão. Ele vai encher as asas, ele faz piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Ele vai encher as asas, ele faz piu, piu. Mas tem muito medo, é do gavião. Gavião, 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 gavião. Gavião, 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 gavião. Vamos lá, a nossa aula. Pegando o módulo 3, na página 21, vamos começar a nossa correção. Uso do dicionário. Leia a tirinha a seguir. Tem uma tirinha com quatro padrinhos. Em cada uma da tirinha, mostra um desenho diferente, um acontecimento. O pai de Mafalda vai lá no armário, pega o dicionário, abre, olha alguma palavrinha, depois ele guarda. E aí, Mafalda disse bem assim. Desse jeito, você nunca vai terminar de ler um livro tão grosso. Ela achou que o pai tinha pego o livro pra fazer uma leitura normal, como a gente faz. Mas o dicionário não é pra gente fazer uma leitura normal, você pegar, folhear e começar a ler. Não. O dicionário é pra você tirar dúvidas, pra você ver o significado das palavras, saber como ela se escreve realmente, às vezes quando a gente tem alguma dúvida, vai lá no dicionário e dá uma olhadinha. Ele serve pra isso. E tem muitas palavras no dicionário. Todos os dicionários são bem grossos. Letra A. Qual é o livro que o pai de Mafalda está lendo? Um dicionário. Letra B. Por que Mafalda disse ao pai que ele nunca ia conseguir terminar o livro? Porque ela achou que ele estava pegando o livro pra fazer uma leitura normal. E não era. Ela não sabia para que servia o dicionário. Letra C. Assinale a imagem que representa a página de um dicionário impresso. Qual foi a imagem que vocês marcaram? A primeira? Marca o X na primeira palavra. Na primeira? Quadrinho. Tá bom? Página 22. Leia com atenção o texto abaixo. Você sabe o significado de todas as palavras do dicionário? Ninguém sabe. Claro que não. São muitas palavras. A língua portuguesa possui mais de 400 mil palavras. E é muito difícil conhecermos o significado de todas elas. Para isso, existem os dicionários. Entre esses milhares de palavras, há muitas bem estranhas. Vamos conhecer algumas? Eu tenho certeza que vocês não conheciam essa, porque eu também não conhecia. Abada significa a fêmea do rinoceronte. Cancrívoro é o que se alimenta de caranguejos. Estinhar, tirar o mel das abelhas. Garrano, cavalo pequeno e forte. Homalgia, dor no ombro. Letra A. Você conhecia alguma das palavras que aparecem destacadas no texto acima? Eu acho que não, porque eu não conhecia. B. Qual das palavras destacadas você achou mais estranha? E por quê? É uma resposta pessoal. Você vai responder com as suas palavras. Letra C. O que indica o texto que acompanha as palavras destacadas? Ele indica o quê? Resposta certa. Primeiro quadrinho. Marca um X. Ele indica o significado das palavras. Página 23. Os dicionários apresentam verbetes organizados em ordem alfabética. Todos os dicionários são organizados na ordem alfabética. Ou seja, na ordem do alfabeto. Aquela palavrinha preta que fica lá em cima, se vocês tiverem um dicionário em casa, pegue e dê uma olhadinha. A palavrinha preta que vem lá em cima, ela é chamada de verbete. Cada verbete é formado por uma palavra, geralmente em destaque, ela é bem pretinha, seguida de seus significados e suas explicações. Veja o exemplo a seguir. Papagaio. Zoologia. Ave de penas verdes e bico curvo, que imita a voz humana. Dois. Homem ou mulher que fala muito. Tagarela. Três. Brinquedo feito de uma armação de varetas, coberta com papel fino, que se prende a um fio e se solta ao vento. Pipa. Às vezes tem gente que chama de papagaio. Arraia. Pandorga. Pipa. Então, existe vários significados para a palavra papagaio. Letra A. Agora sublinha os elementos do verbete de acordo com as cores da legenda. De vermelho, a palavra que é explicada. De verde, o primeiro significado. De roxo, o último significado. E de marrom, a divisão silábica da palavra. Então, aqui, esse textinho, é que vocês vão fazer isso. A palavra papagaio, sublinha de vermelho. De zoologia até humana, você vai sublinhar de verde. De brinquedo até pipa, você vai sublinhar de azul. E papagaio, você vai sublinhar de marrom. Eu falei azul, mas é esse roxinho aqui também, viu? Vocês podem ter sublinhado de roxinho. Certo? Letra B. Numere as imagens de acordo com o número que indica cada significado no verbete acima. A primeira imagem, número 1. A segunda, número 3. E o menino falando, número 2. Página 24. Observe alguns verbetes a seguir. Baia. Baia. E o significado. Que é um peixe de água doce ou salgada coberto de escamas e espinhos. Baiano. Da Bahia. Um dos estados brasileiros. Baião. Baila. Bailado. Bailar. Bailarino. Baile. Então, tem várias palavras com a letra B. Na ordem alfabética também, né? Essa palavrinha, como eu falei o verbete, que é a palavrinha que fica lá em cima de destaque na página, olha. Tá vendo? Ela é mais escurinha. Pronto. Ela é o verbete da página. Letra A. Contorne as palavras baiacu, baiano e balarino. Você vai pegar essas três palavrinhas e vai circular. Contornar é circular. Letra B. Leia as palavras abaixo e pinte de azul as letras iguais nas duas palavras. Então, vamos lá. A palavra abaixo é baiacu e baiano. A letra B de azul. A letra A também é azul. I e A também são azul. Na palavra baiacu. Na palavra baiano, a letra B, A, I e A de azul. A letra N vai sublinhar. E aqui em baiacu, a letra C, você vai sublinhar. Certo? Letra C. A letra C é o que eu falei de sublinhar. Sublinhar a quinta letra de cada uma das palavras acima. Que é sublinhar a letra C de baiacu e sublinhar a letra N de baiano. Passar um tracinho embaixo. Letra D. Assinale com um X a alternativa correta referente às palavras acima. A resposta certa é o primeiro quadrinho. Faz um X. Certo? Pronto. Terminamos a nossa correção. Agora, a página 25 e 26 também é pra casa. Página 25. É sua vez de montar alguns verbetes. Para isso, destaque a página 3. Lá atrás. Página 3 do material. E veja um exemplo e siga as orientações que for dada. Ou seja, lá tem várias palavras. Você vai escolher quatro e vai dar o significado delas. Como aqui. Figura. O nome da figura. E o que significa. Certo? Você vai escolher lá. Tem mais de quatro. Aí você vai escolher a que você quer. Vai colar aqui. Colocar o nome da figura e dizer o significado. Ok? Vamos ver. Página 26. Junte-se a um colega. Não tem como. Né? Que nós não estamos presentes. Mas em casa mesmo. Com o papai ou com a mamãe. Procure no dicionário o nome das imagens a seguir. Depois escreva o nome de cada uma delas corretamente. Então, precisa. Eu acho que nem no dicionário. Você vai ver a imagem e vai escrever a palavra. A imagem, a palavra. A imagem, a palavra. A imagem e a palavrinha. Certo? Ok. Vamos para a página 35. Página 20. 25, 26 e 35 até 38. Para casa. Página 35. Na página 35, ele fala dos sons do R. Leia a seguir. Uma entrevista diferente. Vocês sabem como anda a vida da Cinderela depois de se casar com o príncipe? Isso é o que vamos descobrir nessa entrevista. Você usa o sapatinho de cristal? Cinderela. Não. Para falar a verdade, ele é um pouco desconfortável. Então, deixo guardado como uma lembrança. Na noite do baile, a fada madrinha usou uma abóbora para fazer sua carruagem. Que meio de transporte você usa atualmente? Cinderela responde. Todo mês, a fada madrinha vem nos visitar. Aí é aquela festa. E cada dia ela transforma uma fruta ou legume diferente em carruagem. Já andamos em carruagem de pepino, de melancia, de avacaxi, de beterraba. Nós sabemos que os ratos eram seus amigos e ajudaram você na noite do baile. Você ainda mantém contato com eles? Cinderela responde. Sim. Depois que me mudei para o palácio, eles vieram morar comigo. Os ratinhos têm um comando só para eles e comem queijo todo dia. Letra A. Que pergunta você gostaria de fazer para Cinderela? Você que vai perguntar. Letra B. Quantas perguntas há nessa entrevista? Tem quantas perguntas aí? Escreva no quadrinho do lado. Você vai dizer quantas tem e botar aqui o número. Releia algumas palavras do texto. Cinderela, carruagem e ratos. O som da letra R nessas palavras é igual ou é diferente? Veja que tem palavras com dois R e palavra com um R só. Observe a letra R em destaque nas palavras abaixo. Página 36. Carruagem. Tem um som forte, tem um som fraco. Está entre vogais. É meio de palavra. Início de palavra. A letra R. Em Cinderela. Tem um som forte. Tem um som fraco. Está entre vogais. É meio de palavra. Ou início de palavra. Isso tudo relacionado à letra R. Palavra rato. Tem um som forte. O R. Tem um som fraco. Está entre vogais. Está no meio da palavra. Ou é início da palavra. Você vai marcando um X nos quadrinhos que for. Correto. Tá bom? Agora, pinte os quadros de acordo com o som e a posição da letra R em cada uma das palavras. Página 37. Escreva o nome das imagens a seguir separando as sílabas. Então, você vai escrever o nome das imagens já nos quadrinhos separando as sílabas dela. Assinale com um X a alternativa correta sobre o que aconteceu com as palavras que possuem R e R depois de separadas em sílabas. O R e R, eles nunca ficam juntos na separação de sílabas. Prestem atenção. O R e R ficou na mesma sílaba. Cada letra R ficou em uma sílaba diferente. Vai marcar um X no quadrinho certo. Página 37. Página 38. A última do DV. Vamos completar o diagrama com os nomes de personagens diferentes da história. Pronto. Aqui no diagrama, você vai ler cada um desses e vai completar o diagrama de acordo com os personagens da história. Ok? Essas historinhas vocês já conhecem. Ariel, Rapunzel, Aurora, Maria, Raposa e Cachorro. Para consultar essas palavras. E aí, você vai escrever aqui. Essas. Você vai escrever aqui, lendo as indicações. Tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula com atividade pronta para a gente fazer a correção. Tá certo? Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. Se cuidem. E aí, tchau.